Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e região, nós estamos mais uma vez aqui na bancada do Papo Sol recebendo uma figura conhecidíssima da cidade, manjada, como a gente falava antigamente, daqueles que estavam bisbilhotando em tudo quanto é canto. Tudo bem, senhor Alberto Amadeu Ferrari? Tudo bem, Zé Carlos, prazer em estar aqui conversando com você, batendo esse papo, Papo Sol, e para os que vão nos assistir aí nas mídias, na TV e tudo bem. Então, eu conheci você no tempo que você era o Alberto Amadeu Ferrari, filho do Tide Ferrari. E por que Alberto Amadeu? Alberto Amadeu, vem, veja bem, Alberto, nome do meu avô por parte do meu pai, e Amadeu do meu avô, pai de minha mãe, né, por parte de minha mãe. Meu avô Alberto, vindo lá da Itália. O Amadeu, o Amadeu Esquilante. O Amadeu Esquilante, que veio pra Indaiatuba com Alfredo Villanova, a indústria. Meu avô era chefe de um setor do Villanova lá em São Paulo. Ah, o Villanova funcionava em São Paulo. Sim, em São Paulo, o Villanova chamava Indústria de Madeira Minerva. Isso tem lá na carteira profissional do meu avô, que está comigo. Ah, é? Exatamente. Depois veio pra cá com o Alfredo Villanova, meu avô, como era chefe de um setor, veio junto. E minha mãe, consequentemente, veio, que era um... E depois teve um tempo que você tinha um pedido de zoinho, porque você tinha o olho meio saltado. Eu ia lá no ginásio falar, achavam que eu tinha uns olhos meio grandes, né? E lá, aquela história do bullying, né? Aquela época tinha, né? Tinha bullying à vontade, hein? Eu não tinha. No nosso tempo tinha bullying à vontade. Eu entrei no ginásio, eu tinha 11 anos, né? 11 pra 12 anos. E tinha uns grandão lá, que era da quarta série, que era o xerife, né? E a gente tinha que obedecer. Até a bicicleta nossa ficava no sol e a deles na soma. Ah, é? Tinha isso? Tinha isso. Não lembrava disso? Eu nem bicicleta tinha. Você não ia de bicicleta, né? Eu não tinha nem bicicleta. Eu vinha. Então, a bicicleta aqui não, cara. A sua é ali, o salário mínimo. Deixa eu falar o quê. Magrinha, tinha... Ah, tinha esse apelido, salário mínimo? Tinha tudo isso. Chamavam nós lá, os mais pequenos, né? Que tinha entrado no ginásio naquela época. E aquele tempo o bullying era liberado. Ah, bullying. É, todo mundo pegava o apelido. Aí começaram. Eu não gostava muito, né? Mas o que você ia fazer? Ou você ficava quieto e não seria apanhado os maiores lá, aquela coisa. Aquelas brincadeiras. Aí... Você tinha apelido de zoinho porque você tinha o olho saltado ou porque você olhava demais as coisas? Ah, sei lá, viu, Zé? Eu sei que chamaram de zoinho e ficou, né? Mas o pessoal se preocupava muito com o olho e esqueceram da língua, porque a língua era a vontade para cornetar. É, eu gostava de participar de tudo, né? Primeira, segunda série a gente ficava ali, sentava mais na frente, né? Tal, meio quieto, chegando agora, não queria estar na janelinha. Mas, da terceira pra frente daí, aí a gente comandava também, né? Daí os grandão por sair não foi ficando a gente. Os de baixo que sofria. E nós tomava conta, né? Daí já ia para a turma do fundão, né? Aquela turminha do fundão. E Vadu? Vadu que foi presidente do Primavera. Vadu era um artista lá. É um artista, né? É um artista. É um craque, né? Tem umas histórias com o Vadu sempre junto, né? O Vadu sempre junto. Está prometendo que vem aqui no programa, viu? O Vadu foi um amigão dele. O Vadu a gente se conheceu com seis, sete anos de idade, que nós morávamos perto e ia junto para o Randolfo, né? E a gente terminava a aula e voltava junto, porque o Vadu morava na Nova e eu morava na Pá de Bento. Então a gente vinha batendo papo, chutando coisa para a rua e aquelas coisas da época. Arrumando confusão que podia. Aquela ainda é a tuba pequena, pacata, romântica, gostosa de viver. Enfim, era isso. Me fala uma coisa. Eu conheci você com o Alberto Amadeu Ferrari, no primeiro ano do ginásio. O ginásio, o Dom José e tudo mais, né? Depois você tinha o apelido Zóinha e depois você virou o Alberto Zóca. Então, melhorou um pouco, né? Conte para nós essa história do Zóca. Por que que é o Zóca? Melhorou um pouco, né? Por que que é o Zóca? O Zóca parece que melhorou um pouco. Por causa do irmão do Pelé. Irmão do Pelé. Irmão do Pelé. A gente gostava de jogar bola, né? Eu, principalmente, tomava muito cascudo na cabeça, porque queria jogar bola, queria sair, fugir da escola para jogar bola, essas coisas daquela época. Hoje a turma faz praticar esporte. No nosso tempo, você praticava muito esporte, a turma achava ruim, né? Você tinha que estudar e tal. Achava que não estudava, que era vagabundo e tal. Hoje não, hoje virou coisa chique. Ainda eu morava perto desse Caneleiro ali, sabe? Hoje é a Praça dos Peixes e ali... Praça dos Peixes é Praça Rui Barbosa, em frente à igreja de São Benedito. Ali tinha um molecada ali, né? Eu morava ali, 50 metros dali, então vivia por ali. Mas aí, quando eu já estava, acho que na quarta série, tinha um rapaz que, infelizmente, ele já se foi, Benedito Amistaldi, da Elvete. Ele era muito assim, brincalhão, sabe? Um cara bacana demais. E tinha o Pelé, que era o bom de bola, né? E o Zóca era o mais ou menos, né? O Zóca era o melhor unizão. Fazia um gol, falava, Pelé, gol de Pelé, né? Gol de Pelé. Pelé, peraí, não. Zóca. Zóca. Ah, então... Entendeu? Porque você era meio inventor, fazia uns gols de chaleira... Ah, gostava, gostava de fazer umas firulas, né? Fazia firula pra caramba. Gostava de fazer umas... Infernizava e jogava meio na frente, no futebol de salão, especialmente, né? Gostava, jogava de atacante e gostava, fazia os meus golzinhos lá. Fazia os golzinhos. E ganava um pouco. E aí, então, você achava que você estava chegando perto do Pelé e o pessoal achava que você estava mais pro Zóca. Exatamente. E aí, grudou o apelido Alberto Zóca. Melhorou um pouco do Zóinho, melhorou um pouco. Um pouquinho melhor. Do Zóinho, ele virou Zóca. Foi um pouco melhor. E teve uma época também que a gente fazia praça, ou pelo menos os mais da cidade. Eu não, eu era caipira, vim de cardeal e nem na praça não ia. Vocês faziam praça que virava... Tinha aquele fute que virava de um lado e do outro as meninas. Exatamente. E você tinha um grupo lá que era chamado da Aleva. Era o grupo da Aleva. Quem era a Aleva? Ih, rapaz, a Aleva era pesada. A Aleva era Lula, Fabião, Tonhá, que eu lembro, Paulo Pazzini, que Deus o tenha. Neteira, que Neteira era muito amigo, a gente andava muito junto. O finado Pica-Pau. Pica-Pau. Pica-Pau é o apelido, o nome dele era Décio. É, o nome dele era Décio. Décio Bastida. Décio Bastida. Amigão também, amigão. Amigão. Tinha essa turma, né? Então, tinha uns 10, 12 ali. Até Lilo, né? Infelizmente que o Lilo se foi, né? Lilo. Colimene. É. E falavam que era uma Aleva. E ficou a Aleva. E ficou a Aleva. Então, é... E lá também eles... Mas tinha... E tinha uma conversa da Aleva, que o cara que não conseguisse namorar uma moça dentro de um mês ou dentro de alguma semana, ele era excluído da Aleva, é verdade? Excluído da Aleva. Assim, é brincadeira, né? É brincadeira, sim. A Aleva tinha essas regras informais. Tem umas coisas, eles montaram um time também de futebol de salão, que era o NAC. Chamava Nacional Atlético Clube, a Aleva. Mas eu não tava naquele time. Ah, o NAC? É, o NAC. Nacional Atlético Clube. Porque tinha muitos times, começou a surgir os times de futebol de salão na cidade. Certo, é. Que era uma coisa nova, né? Coisa nova. O Vadu bolou, inclusive, a UD, União Desportiva Andréa Tubana. O Vadu era criativo, né? O Vadu era. O Vadu era criativo. O Vadu bolou a UD e eu joguei na UD. Joguei um tempo na UD, mas tudo isso acabava logo, sabe? É. Tudo isso acabava logo. E ganhava bem, né? Ganhava bem. A gente pagava... Pagava as viagens, pagava a bola, pagava a lavagem de camisa, pagava aluguel da quadra, pagava... Fazia aquelas vaquinhas e pagava tudo, né? Era isso. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar com o Zoca sobre essas aventuras dele na cidade, sobre futebol, sobre a primavera, que ele sabe tudo, sobre o Palmeiras, um pouco, né? Vamos falar também um pouco do Palmeiras. Mas, Zoca, e do ponto de vista profissional, você logo, mocinho, você começou a trabalhar em banco ou você começou a trabalhar onde? Veja bem, Zé. Eu terminei o ginásio, né? Sim. E fui fazer o Científico, porque era o que tinha, né? É o curso Científico, na época, estava começando, né? Não tinha nada naquela época para estudar aqui em Datuba, né? Não tinha faculdade, não tinha nada. Tinha aqui para fora, o pai tinha que ter um pouco de grana, essas coisas todas. Aí eu fui e fiz o primeiro Científico. Mas, hum, caí muito bem ali. Tinha umas matérias ali, Química, aí eu caí muito bem. Física, Química, Matemática já era mais avançada, né? As outras matérias até dava para tirar de letra, mas aí eu cismei que precisava um pouco mais de grana, a mesada do pai não era muito e eu falei, eu quero saber, eu vou procurar um emprego e vou trabalhar. Aí aquela velha história, quem procura acha, né? Sim. Acabou achando emprego. Achei um emprego na Ivesa. Na Ivesa? A Ivesa tinha acabado de abrir, 67. Quem que tocava a Ivesa nessa época? A Ivesa pertencia ao grupo da Testil Judite. Isso sim, mas quem que tocava lá? Era o Toninho Vaqueiro? O Toninho Vaqueiro aparecia por lá, mas era assim, quem estava lá na época, não tinha um que ficava definitivo, definitivo lá no escritório da Ivesa. Tinha o Fernando que trabalhava lá e o seu Valdemar Jôme aparecia por lá. Às vezes eu ia buscar alguma assinatura do seu Rafael lá na Judite, né? Pertencia ao Testil Judite. O Ismael era o chefe da oficina, né? Sim. E o Fernando Steff era ali no escritório, onde eu também trabalhava, eu e o Fernando. E quem cuidava mais ali que vinha de vez em quando era o Edson, o Edson de Oliveira, né? Edson Oliveira. Isso. Mas eu fiquei pouco lá, fiquei uns 4, 5 meses, não caiu muito bem ali o serviço e tal, eu queria procurar uma coisa melhor. E daí eu resolvi sair e fui para o banco. Entrei no banco. Você foi para o banco da lavoura? Banco Nacional da Lavoura e Comércio. Banco Nacional da Lavoura e Comércio. Banco Nacional da Lavoura e Comércio. Chamado Lavourinha. O Lavourinha, porque era o Banco da Lavoura de Minas Gerais, não era? Não, era de São Paulo, ele tinha várias agências. Ah, tá. Por isso que... Era conhecido como Lavourinha. Exatamente. Por isso que o Banespa se interessou em comprar o Lavourinha. Sim. Mas veja bem, eu entrei dia 1º de dezembro de 67 no Lavourinha. Amigos, né? Lá e tal, você sabia bater... Fui aprender a bater máquina, sabe bater máquina, sei... Sabia um pouco da telegrafia, tá? Fizeram um teste lá comigo e tal, um sábado de manhã fui lá, fiz uns testes, umas coisinhas lá. Entrei no Lavourinha. Quando foi ali para o dia 15, o Banespa comprou o Lavoura. Eu com 15 dias de serviço falei... Ah, rapidinho assim? Eu com 15 dias... É, o Lavourinha já tinha um bom tempo. Sim, mas você... Exatamente. Eu com 15 dias de Lavourinha... Pouco tempo o Banespa já entrou. Seu Jesuíno, que era o gerente nosso na época... Jesuíno Fontana. Exatamente. Foi numa reunião em São Paulo, voltou e falou, ai gente, o Banespa comprou o Lavoura. Não sabemos ainda o que irá acontecer conosco. Se vão mandar embora, se vão aproveitar. Eu falei, pô, eu 15 de aqui... Eu sou o primeiro. Ficamos. Mas, enfim, ele deu uma esperança, né? E tal, e pá. Mas o tempo foi passando e realmente o Banespa não mandou ninguém embora. Nós passamos lá por um processo de adaptação, né? E fomos ficando, um salário um pouco menor do que era do verdadeiro Banespão mesmo, mas depois foi se adequando e tal. E quando foi em setembro, isso foi em dezembro, né? No balanço ele comprou. Daí começou já, a gente usava um carimbo lá sobre o controle acionário do Banespa em todos os impressos e tal. Aliás, eu carimbei pra caramba. Eu ia pra casa de noite e estava carimbando. Você era o carimbador maior do banco? Eu era o carimbador. Talão de cheque, tudo aquela... De noite eu estava assim, hein? Mas daí foi, em setembro o Banespa virou Banespa mesmo. Depois a gente passou, eu como era contínuo, tive que passar por um concurso pra passar pra escriturário, senão eu ia morrer contínuo. Então logo passei, o Seu Leão veio, né? Que era um... Jales da Silva Leão. Jales da Silva Leão. O Seu Leão era um pai pra gente, sabe? É, né? Ah, ele era, ele era, beleza. Seu Leão, a esposa dele é Dona Flora e o Seu Leão nos dava lá umas coberturas. Depois veio o pessoal também de Itu, né? Veio o subgerente, veio o chefe de serviço e foi se adaptando. E no fim, todos nós ficamos e depois já passei pra escriturar, depois nos dois anos mais ou menos e foi embora. Fiquei 30 anos. E você ficou, fez 30 anos de Banespa? 30 anos de Banespa. Você aposentou depois de 30 anos? Aposentei depois, deu os 30 anos em 97, eu com 50, entrei com 19, quase 50, eu... Um pouco, porque aí começou aquela história que o Banespa ia ser privatizado. Privatizado. E então... Você se aposentou antes de privatizar? Eu aposentei em 97 e a privatização foi em 2000. Ah, foi em 2000. É porque veio aquela história da privatização e eles cancelaram todas as promoções, uns 3 ou 4 anos antes, né? Até poderia ter pego uma promoção, mas eles cancelaram tudo, o pessoal do Banco Central entrou no Banespa, né? Começou a fazer umas mudanças e tal, né? E houve uma época em que quem tinha tempo para aposentar, para dar uma enxugada... Uma enxugada, diminuir despesas e tudo mais, quem está assumindo o que é fazer da rentabilidade, né, Zocca? Eu fui esperando e tivemos algumas reuniões, o pessoal do sindicato falava, olha, quem tem o tempo para aposentar... Pica a mula. Pica a mula, porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Mas, Zocca, fala uma coisa para mim. Você era um cara engraçado, extrovertido, bacana, que todo mundo gostava. E participava do time do ginásio também. Naquele tempo não tinha nenhuma bola, não tinha um jogo de camisa, não tinha nada. Foi umas loucuras, né? Até uma vez que o Gustão Steffen assumiu o Grêmio, nós conseguimos comprar uns livros em São Paulo. Na Lese também que assumiu o Grêmio. Na Lese. Conseguimos revender uns livros aí e fazer um dinheiro para o Grêmio. Não tinha... furava um bumbo da fanfara, você que furou o bumbo não tinha que pôr outro. Porque eu não tinha nada. O Estado não dava nada. Ninguém dava nada. E a quadra nossa era de terra. Era de terra. Nós mesmos fazíamos. Depois do Campo do 15 que quebrava um galho. Aliás, quando assassinaram o Joãozinho, o soldado, ali no bar Santa Terezinha, eu acho que você estava lá no Campo do 15 aquele dia, não estava? Rapaz, eu passei ali por perto, ele já tinha saído o assassinato do Joãozinho, sabe? Eu passei e vi que tinha uma movimentação de polícia ali e tal, não sabia bem o que estava acontecendo. Daí, de bicicleta, né? Sim. Me contaram. O Joãozinho era um cara bacana. Mas fala uma coisa, dos professores do Dom José, lembra do Luizão Fausto Pereira? Seu Luizão, matemática. Matemática. Mas, pelo menos, era melhor que a Dona Romilda, né? A Dona Romilda Caposo. Dona Libânia. Era professora de português. E a Dona Libânia era professora de matemática, né? Matemática. E a Dona Vera Henry. Ih, tem um caso com a Dona Vera. Vou contar. Chegou um tal de um avião em Viracopos que disse que era o maior avião do mundo, aquele bicicleta, francês, sei lá o quê. E nós todos curiosos para ver o tal do avião. Viracopos, né? Veja bem, Viracopos de 64, acho, 65, 3, 4, 5. Ah, aquele avião é um supersônico. Exato. Chegou lá. Vamos ver o avião. Mas como que nós íamos ver esse avião? Bom, adivinha, né? Chegamos lá uma meia dúzia, não vou falar o nome do pessoal, porque às vezes pode ser alguém que não queira, né? E vamos enforcá-lo e vamos ver esse avião. Magrela, a Viracopos. Ah, fora de bicicleta. A estrada tinha sido assaltada, bonitinha, né? A Santos Dumont. A Santos Dumont, na época. Ah, vamos embora. Tem umas aulas meio ruim hoje e tal, não tem sabatina, não tem nada. Ficamos a mula para a Viracopos. A sabatina era a prova. A sabatina era a prova. Se não, se eu não fizesse a prova, tirava zero, complicava tudo, né? Daí chegava em casa, o pai ficava bravo. Então, partimos para a Viracopos. Magrelinha e tal. Chegamos lá, aviãozão lá. Vim um avião e tal. Tudo bem, bonito e tal. Aí vamos lá para um boteco tomar um guaraná, que estava todo mundo com sede. Viemos de bicicleta, né? Fizemos uma vaquinha lá e tal. Um sanduichinho para cada um. Nós estávamos acho que em cinco, quatro, cinco. E vamos embora, vamos embora, porque nós tínhamos que chegar em casa a hora que chegava sempre. O colégio, que saía quatro e vinte, né? Tinha que chegar em casa naquele horário. Então, vamos embora, vamos embora. Aí, desde que nós íamos indo assim, Dona Vera, Dona Vera, lá no aeroporto, Dona Vera nos viu e nos chamou. Nós tudo com o uniforme, né? Aquela calça caque, com a listinha verde. Sim, colégio estadual. Colégio estadual, lá, sei lá, com a listinha da série que tinha aqui, lembra? É. Dona Vera, o que estão fazendo aqui? Ah, Dona Vera, viemos ver o avião. Mas vocês não estão em aula? Ah, Dona Vera, hoje não tinha umas aulas muito importantes. Dona Vera, ela é terrível, você lembra dela, né? Vera, Beth e Henry, né? É, Vera, Beth e Henry. Uma professora, aprendi um pouquinho de inglês a mim. Bom, tá bom, tá bom. Aí, pegamos, queimamos, chão, viemos embora. No dia seguinte, você chegava, punha a carteirinha lá com o seu Pavane, né? Cada um punha a sua carteirinha. Zé Pavane? Zé Pavane. Pavane, a classe era para cá. Diretoria para cá, aquele corredor. Para cá. Ele estava com uma listinha. De quem estava em Viracoppa? E aí eu já vi um lá, né, que estava no pelotinho. Falei, epa, vai para lá, Ferrari. Valeu para lá. Outro para lá. Chegamos lá, estava nós cinco lá e o diretor esperando a gente. Seu Paulo. Paulo Celso de Freitas. Magrelinho, com eu, assim, magrinho. Mas, mais bravo. Jogou nós para a diretoria lá, sentou e nós tudo ali. Deu um sermão. O que vocês estavam fazendo em Viracoppa no horário de aula? Enforcaram a aula. E deu aquele sermãozinho, né? E me falou, bom, vai ser anotado na carteirinha e o papai tem que saber que nós enforcamos a aula e fomos para o aeroporto, né? Aí nós já saímos de lá xingando a dona Vera, aquela danada entregou a gente. Quer dizer, a nossa aventurinha. Ela saiu caro, depois levei uma dura do meu pai, né? Porque perigo na estrada, de bicicleta, tudo, né? Nós já vamos já para o intervalo. Mas você lembra do José Alexandre do Santos Ribeiro? Ô, Xandão, claro. Professor de português. Grande professor. Faleceu ano passado. Verdade? Não sabia não. Ele estava em Campinas, né? É, gente. Cheguei a ver. Mas já já que nós voltamos, o Alberto Amadeu Ferrari, o zoinho mais conhecido na praça com o Alberto Zoca. Até já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Para ter bons momentos com quem você está assistindo, Se você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. Voltando para um bate-papo, para a continuidade do bate-papo legal com o Alberto Zoca. E o Alberto Zoca, entre outras peripécias, de esportista, de gozador, de craque, metido a craque, também teve uma fase radialista. Ele fazia um programa na Rádio Jornal. O que você foi se meter na Rádio Jornal? Falar de futebol? Então, Zé, veja bem. Depois eu precisei estudar mais um pouco. Aí eu fui lá para o colégio comercial fazer pelo menos o... O segundo grau. O colegial para depois pensar talvez uma faculdade que eu acabei não fazendo. Aí lá... Mas você se formou na escola de comércio? Sim, lá fiquei técnico de contabilidade, contador, né? Sim. Aí lá no comércio, fiquei uns dois, três anos sem estudar, e entrei lá no comércio para estudar mais um pouco, e lá estudava junto com o Zé Miranda. Zé Luiz da tribuna. Zé da tribuna. E o pessoal reclamava que não saía quase que notícia do futebol, do Primavera e tal. Aí um dia lá, conversa vai, conversa vem, e o Zé falou, ah, você que está sempre lá no Primavera, né? Está sempre assistindo jogos, traga notícia para mim, né? Escreve lá, bate lá umas coisas e traga para mim. Aí o que acontece? Eu comecei a escrever, eu até aprendi bem a redação, né? Carromil Dona lá. E eu sabia redigir até bem, né? Eu gostava muito de ler jornal, ouvir rádio, né? Linha Gazeta Esportiva. Meu pai assinava Folha, e eu desde pequeno eu lia Folha. Sempre gostava de ler, eu sempre gostei de acompanhar, né? Política, o esporte e tal. E a tribuna também, eu lia sempre, meu pai também assinava a tribuna. E foi assim, aí eu comecei a levar as notícias para o Zé. E o Zé começou a publicar na tribuna, né? Eu levava lá a ficha técnica da partida, uns resumos da partida, próximas partidas, classificação do campeonato, essas coisas, né? Uma resenha, enfim. Uma resenha. Aí o que acontece? Aí a rádio convenção de Itu, ela acompanhava, né? Itu, salto, Anderatuba, porque aqui em Anderatuba não tinha rádio. Não tinha rádio, divulgava o esporte. Fazia muita falta uma rádio, Anderatuba, até capivari tinha rádio e aqui não tinha, né? E aí a convenção resolveu montar um estúdio aqui em Anderatuba, estúdio 2, que era em frente à Yammer ali, bem montadinho, bem arrumado. Um estúdio em salto. E eles me procuraram, vendo que eu assinava a matéria lá na tribuna, né? E eles me procuraram e falaram se eu não queria fazer uma participação diária ou dois, três dias por semana no programa de esportes da Rádio Convenção, que era na hora de almoço, programa do Chanoço, que o Chanoço está firme ainda lá em Itu. Que o Chanoço que fazia o programa na convenção. Eu falei, ah, nunca fiz rádio, né? É, mas você escreve bem no jornal e tal, né? E eu peguei e falei, ah, vamos encarar, né? Vamos encarar. Aí lá tinha um rapaz que era um radialista muito bom, Dedé Dantas, mas ele fazia a parte musical, vendia propaganda na cidade, aproveitando o comércio de Anderatuba, já que aqui não tinha rádio, né? Aí eu comecei, ele foi lá no estúdio, era tudo bem montado, tinha uma secretária, tinha um técnico de som, aquelas coisas, me orientaram e eu levava meio, né? No começo eu levava meio escrito e tal, e ele chamava lá de Itu, eles tinham um link, né? Sim. Aquele tempo era linha, né? Telefônica. Linha telefônica. Exato. E eu comecei a fazer aquelas entradas, né? Falando um pouquinho do que mais estava acontecendo no esporte da cidade, mas enfocado na primavera. E comecei a fazer. Comecei a fazer, peguei gosto pela coisa e tal, e fui fazendo a convenção. Ganhava bem, viu? É, imagino. E fui fazendo, né? Diariamente ia lá, e começou a ser diário, eles transmitiam os jogos da primavera, e eu nunca tinha participado de uma equipe de esporte. E quem tomava conta da parte de esporte da convenção era o Fábio, o irmão do Orly, que o Orly era o dono, do Orly Mar Pires de Almeida. Orly Mar Pires de Almeida. Muito bom radialista, por sinal. E o Fábio, que tomava conta da equipe de esporte. E um sábado, eu estou lá em casa, o Fábio me liga, na tarde, falou assim, o Zóca vai ter Ituano e Saltense amanhã aqui em Itu. E o nosso repórter de campo não pode vir, que ele vai fazer vestibular. Zé Roberto faleceu estes dias, Zé Roberto Ercolim. Zé Roberto Ercolim, opa. Trabalhou na Jovem Pan. O homem que veio lá de Porto Feliz. Exatamente, trabalhou na Jovem Pan. Aí ele falou, o Zé Roberto vai fazer vestibular, que ele era bem jovem naquela época, e você vai vir aqui fazer repórter de campo. Falei, mas Fábio, eu nunca fiz isso. Não, vem aqui. E o narrador era Nilson César, que hoje está na Jovem Pan. Bem novo. E o comentarista era Moura Nápoli, não, Moura Nápoli não, Mauro Nóbrega. Mauro Nóbrega. Também trabalhou na Jovem Pan. Também trabalhou na Jovem Pan. E lá fui eu, com a cara e a coragem. Peguei meu fiatinho 147, que eu tinha. Toquei para Itu, cheguei lá, eles me orientaram, me encheram de fio, né? Naquele tempo não tinha microfone. A fiozeira para todo lado. A gente, quando ia, aquele rolo, e tá, o rapaz veio lá e me pôs tudo aquilo lá e vai. Antes eu subi na cabine, combinei, o Nilson falou, se faz isso, eu te dou, deixa, pá, pá. E eu, como ouvia muito rádio, né? E mandei bala. Tuano e Saltenso. Nem lembro quanto foi o jogo. E fiz. Depois eu fui fazer uma outra vez, substituí de novo o Zé Roberto, daí que foi em Salto. Aí foi Saltenso e Tuano em Salto. Fui lá de novo em Salto, né? Nossa, a gente ficava conhecido na região, Zé. Cheguei lá em Salto, todo mundo me disse, ô, é você que eu fui lá e tal. Fui num bar lá, comi um pastel e não deixaram pagar. Pagaram meu Guaraná, pagaram meu pastel. Nossa Senhora, tava no céu. Famoso. Bom, daí a Rádio Jornal começou a montar aqui em Dayatuba a FM. Tá? E o Sr. Geis um dia foi lá no banco e me convidou pra ir pra Rádio Jornal fazer uma participação na FM, que a AM veio depois. Aí eu deixei a convenção e fui fazer uma participação na FM. Eu gravava, né? Se chamava Bate Bola. E eles botavam no ar, tipo, da meio-dia, meio-dia e dez, na FM. Já lá era comando do professor Prado, né? Sim. O Sr. Prado, que era um grande comandante ali da Rádio Jornal. E fiz o Bate Bola. Daí começou... Ia chegar a AM. Em 81, chegou a AM da Jornal. Daí lá conversa com o Sr. Prado, com o Sr. Geis e tal. E vamos bolar um programa de esporte. Aí eu convidei o Cocada, né? E fizemos o programa de esporte na Rádio Jornal. Eu chamava Jornal nos Esportes. Arrumamos lá os patrocinadores. A gente ganhava um pouco em cima, né? A rádio também pagava lá um fixo. E assim foi. Daí a rádio formou uma equipe de esporte, que veio o pessoal de Porto Feliz. E o Sr. Geis começou a me colocar lá para mim, aprendendo, né? Junto com a equipe dele, com os três que vieram da equipe. Que era o Croco Júnior, Queiroz e Moranápolis. Isso mesmo. Moranápolis. Moranápolis está em Itu. Está em Itu ainda. Está lá firme. E começamos a participar. Depois esse pessoal de Porto Feliz foi embora. Ficou a gente. Daí a dificuldade nossa de arrumar um narrador, sabe? Porque não tinha narrador. E narrador não era uma tarefa muito fácil. Então, às vezes, a gente pegava um de... Narrador tinha que ter uma habilidade. Às vezes a gente pegava um... Até que uma época veio o José Desidério, que era de Sorocaba. José Desidério. Muito bom narrador. Trabalhou na Gazeta. Conhecia todos os estádios lá. Boca, Júnior. E era eu, ele e Mané. Mané também entrou. Mané era a repórter de campo. Eu virei o comentarista e o Desidério, o narrador. E essa equipe nossa foi longe, sabe? Ficamos um bom tempo lá. Eu fiquei lá, acho. Mas depois, numa época, fazia o programa diariamente, na hora do almoço. Você tinha que ir uma meia hora antes para montar o programa. Tinha que redigir, por causa do dentel lá. Tinha que fazer uma planilha lá. Uma formalidade. E fiquei lá uns oito anos na Rádio Jornal. Depois chegou uma hora que começou a me atrapalhar um pouco o horário de almoço. Era muito corrido e tal. E você tinha banco também? Tinha o banco, não podia deixar o banco, que era o meu forte, né? O meu ganha-pão. Já tinha minhas duas meninas pequenas e tal. Enfim, foi isso. Mas, Roca, fala uma coisa. Você é palmeirense em função do quê? Bom, veja bem, já falei para você, a turma veio tudo da Itália, né? É? O pessoal tudo da Itália, né? É, tudo italiano. E a família do meu avô era tudo de São Paulo, né? Então, de vez em quando, a gente ia para São Paulo, sabe? A gente ia para lá, passar o domingo lá, aquelas coisas, né? Sabe, italianada, né? Aqueles almoços, aquelas brincadeiras. Aí, um dia lá, uns primos, né? Palmeiras ia jogar. Eu já tinha uns oito anos de idade, sete, oito anos de idade. E vamos levar esse caipira aí para o Pacaembu. Porque eles falavam que nós, aqui do interior, eram os caipiras, né? E lá fui eu, né? Eu já tinha uma queda pelo Palmeiras, né? Já tinha, vou dizer. Aí fui lá eu para o Pacaembu e fomos lá ver o Palmeiras. Se não me engano, era Palmeiras em português. Não lembro. E eles falavam assim, ó, se não virar palmeirense, nós vamos jogar, sei lá, no Rio Tietê. Simples assim. O Rio Tietê passava ali, né? E aí já virei palmeirense. Vira o Palmeiras. Aí não teve mais jeito. Aí sou palmeirense, é a paixão. Palmeiras e Primavera é uma das... Você é apaixonado pelo Palmeiras? Ah, eu gosto do Palmeiras. Não tem como fugir disso. Desde garoto, atrás do Palmeiras, Primavera. E Primavera também? Primavera, o campo era perto de casa, né? Ah, sim, é no centro da cidade. Então, em Gaiatuba, era ali onde hoje é a Luísa, onde foi o cinema, né? E eu escapava lá da minha mãe com seis, sete anos e corri para ver o jogo. Porque ele tinha o que fazer também em Gaiatuba, né? Perfeito. Chegava lá, o porteiro olhava e falava assim, vai Tidinho. Ele chamava eu de Tidinho por causa do Tid, meu pai, né? E não tinha dinheiro para pagar o ingresso, mas entrava. E o Primavera tinha um time bom, rapaz. É, o Primavera sempre tem um time terrível, um time bom. E eu fiz isso aí pelo Primavera. Cheguei a treinar um pouco lá no Juvenil, mas... E essa história do Fantasma da Ituana? Por que que virou o Fantasma? Fantasma da Ituana, rapaz, isso aí... Quem parece que colocou isso aí foi Chico Tancler, né? Chico Tancler, que desenhava lá o Fantasma. Isso, e inclusive quando eu estava na rádio, ele passava lá no Banespa, quando ele vinha para a Indaiatuba, porque ele residia em Campinas na época. Falava para mim, fala sempre o Fantasma da Ituana na rádio, não deixa eu morrer isso aí. Não, seu Chico, pode ficar tranquilo. Seu Chico era parente do seu Geisa. Do Geisa. Então, e dizem que porque, por causa daquele jogo lá, né, Primavera e o Gazola, aquele jogo lá em famoso, negra lá em Tu, que o Tuia fez o gol e tal, e o Primavera realmente ele ganhava bastante partido, né? Era um time brilhante. Era forte, bom time. E a história do Satanás de Boituva, o que que é isso aí? Satanás de Boituva, porque teve aquele campeonato amador do interior, que chamava, do Estado, né, que era promovido pela Federação Paulista, que os campeão amador da cidade iam disputar, e o Primavera pegou um sorteio lá que a Federação fazia, ou fazia um regional lá, e pegou um time de Boituva, né, que aliás, naquele ano lá, eliminou o Primavera. E Boituva, que era uma cidade pequenininha? Pequenininha, e lá em Boituva, rapaz, o Primavera dizem, eu não fui aquele dia em Boituva, e dizem que o Primavera jogou muita bola, mas a bola não matou na trava, o goleiro pegava, pô, acho que o Satanás tá aí, né, e tal. Aí que criou essa história do Satanás de Boituva. Depois, quando o Boituvense veio pra cá, o Primavera ganhou de 1x0 com um gol de calcanhado o Miúdo, Miúdo Peque. Eu tava atrás do gol. Saiu um escanteio já no fim do jogo, e o Primavera precisava ganhar, pateia negra, né. E o Miúdo fez um escanteio lá, fez o gol, e depois foi pra Itu, mas lá em Itu, o Primavera perdeu. Perdeu, então ficou essa história do Satanás, que o Satanás que atazanava o Primavera. Que ajudava o Boituva. Porque tem uma outra história também do jogo aqui em Dayatuba, se não me engano, com o time de Tambaú, não tô bem lembrado, que o goleiro botou um terço atrás do gol, assim, quando começou o jogo ele jogou um terço atrás do gol, lá do gol do lado da 24. E a bola não entrava, rapaz, e o Primavera precisava ganhar de 1x0. Precisava pelo menos ganhar de 1x0, porque tinha jogado em Tambaú, e depois ia até a negra, né, se ganhasse. Naquele tempo era melhor de 3, não era que nem hoje, que é 2 só. Rapaz, daí não sei quem mandou alguém ir lá e tirar o terço, rapaz. O goleiro ficou louco, quando viu o cara tirando o terço, e não ia ver que 5 minutos o Primavera fez o gol. Mas, Roca, nós não vamos falar da história do Primavera, senão não vamos ficar 3 dias aqui. Mas vamos falar um pouco do Primavera de hoje. Um dia esteve aqui o Roberto Barsi. E o Roberto está fornecendo um material aí para o nosso jornal, você até que indicou ele também. E ele é um sujeito fantástico, né? Sem dúvida. E tem colaborado muito com a nossa reportagem a respeito do Primavera. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, né? E como é que está o Primavera hoje? Então, no momento, o Primavera tem agora o último jogo da Série A3, dessa primeira fase, em Votuporango. Mas já está classificado. Já está classificado. Está classificado. Então ele está entre os quatro? Quanto ano? É oito equipes que se classificam. Quantos times tem na Série A3? Tem 16? Tem 16 equipes. Classificam-se oito. Ele está entre os oito. Está entre os oito, que agora vai ter um mata-mata, né? Agora, entre os oito, joga o primeiro contra o último? Primeiro contra o oitavo e assim vai. Se o Primavera ficar entre os quatro primeiros, ele tem a vantagem de decidir em casa. Mas são dois jogos? São dois jogos. Um fora e um em casa, né? E agora a última rodada com o Votuporanguense. E, estando classificado, aí vamos ver o que vai dar, né? As equipes são muito... Aí quatro, dois e o campeão. E sobe dois. Sobe dois. E um fica campeão, mas sobe dois. Não. Mas, e quantas séries disso tem em São Paulo? Não, a série A1, A2 e A3. Ah, são 16 times. 16 na A3, 16 na A2, 16 na A3. Primavera está na série A3 hoje. Exatamente. A série A1, A2 e A3 são consideradas como primeira divisão. Sim. Só que entre elas existe o acesso, né? Acesso e descenso. Sobe dois, desce dois. Então, se o Primavera subir, ele vai para A2. A2, que seria uma antes da... Da principal. Da principal. Como foi em 82 que o Primavera chegou. E você acha que ele está com chance? Tem time para ir? Olha, veja bem. Os times hoje são muito iguais, viu, Zé? Muito iguais. Jogador bom, realmente jogador bom, eles estão em equipes melhores, né? Então, fica aí algum garoto que vai se revelando, tem algum veterano nas equipes. E quem é um dos últimos aí do Primavera que virou alguma coisa aí? Jogador? É. Rapaz, olha aí. Teve um que foi para o São Paulo, como é que chama? Rapaz, assim, dessa garotada que virou muito... Não, esse que foi para o São Paulo, há um tempo atrás aí. O Toró, como é que foi? Ah, o Toró, o Toró. O Toró foi a revelação da Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo, ela... Pelo Primavera. Pelo Primavera. Ela revela jogadores, né? A Copa São Paulo é só até uma certa idade, 20 anos, acho que hoje é 19, que eles mudam, a federação muda, né? Então, ela é realizada nessa época de férias, né? Em janeiro, esse ano não teve por causa da pandemia, né? E realmente ela é muito vista, né? A Copa São Paulo, né? Ela revela jogadores, tem muitos jogadores que foram revelados. E o Toró foi bem aí, e o São Paulo, normalmente... Zó, quando nós estamos enterrando o nosso programa, olha para aquela câmera lá, fale um pouco para a Indaiatuba do que você sente da cidade, de bacana e tudo mais, e dos seus times do coração, que é o Primavera e o Palmeiras. Fala alguma coisa lá. Então, Indaiatuba é uma cidade que se transformou demais, né? Era aquela pequena, pacata, Indaiatuba, né? Que eu sou daqui, nascido aqui, meu pai já é nascido aqui, minha mãe veio de São Paulo. Mas era uma cidade gostosa, né? Dentro daquilo que tinha na época, era uma cidade gostosa. A gente tinha que aproveitar aquilo que tinha. Hoje está totalmente transformada, hoje já é uma cidade grande, né? A gente já não conhece mais como era antes, né? Mas é muito bom. Eu sou indaiatubano, nascido, criado, gosto da cidade. E Primavera e Palmeiras são os clubes que eu gosto, né? E estamos aí. Vamos levando, vamos ver onde Primavera vai chegar. O Palmeiras já chegou longe, né? Ganhou aí uns campeonatos, agora teve uns vice aí, que o pessoal não gosta muito, mas vice também chega, né? Chegou, né? Chegou. Melhor do que não chegar, né? Do que ficar com o controle na mão vendo o outro chegar. É isso aí. Mas é isso, Zé. Foi um prazer estar aqui, né? Obrigado, Zocan. E estamos aí. Estamos lá. Nossos agradecimentos ao Alberto Zocco, ao Alberto Amadeu Ferrari. Primaverino, palmeirense, banespiano, trabalhador, honesto e admirador de indaiatuba. Gente fina que também frequentou aqui a bancada do Papo Sol. A bancada do Papo Sol traz muita gente fina também. E o Zocan é um cara chique que veio aqui hoje prestigiar a nossa televisão. Muito obrigado, Zocan. Abraço, Zé. Deixar uma mensagem aí para o pessoal. Olha, estudem, pensem numa religião, pratiquem o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí os outros nove vêm consequência desse. Esse é o Zocan. Obrigado, Zocan. Abraço. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.